Meia noite e seis e eu atrapalhando o seu sono Essa hora já era pra você estar sonhando com os anjos Eu tô aqui do outro lado digitando e apagando E você deve tá achando estranho O quanto escrevo, escrevo, mas não mando Fiquei sem assunto, meu coração entrou em estado mudo Digito eu te amo, mas o meu dedo vai e apaga tudo Eu fiquei sem assunto, meu coração entrou em estado mudo Digito eu te amo, mas o meu dedo vai e apaga tudo Eu fiquei sem assunto Eu tô aqui do outro lado digitando e apagando E você deve tá achando estranho Que tanto escrevo, escrevo, mas não mando Fiquei sem assunto, meu coração entrou em estado mudo Digito eu te amo, mas o meu dedo vai e apaga tudo Eu fiquei sem assunto, meu coração entrou em estado mudo Digito eu te amo, mas o meu dedo vai e apaga tudo Eu fiquei sem assunto, meu coração entrou em estado mudo Digito eu te amo, mas o meu dedo vai e apaga tudo Eu fiquei sem assunto, meu coração entrou em estado mudo Digito eu te amo, mas o meu dedo vai e apaga tudo Eu fiquei sem assunto, meu coração entrou em estado mudo Abertura